Eu te dei uma rosa que encontrei no caminho Não sei se estava no ar ou se tinha um espinho Se uma gota de orvalho molhou seu rosto bonito Se alguma vez foi amada ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul, um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natura